Fala povo, beleza? Cá estamos na Bike Point e vamos gravar, fazer a descrição da linha completa da Orange Bike aqui pra vocês. Pessoal, então é o seguinte, a Black Orange, eles estão com nove modelos de bicicleta no total. São quatro modelos de mountain bike, três modelos de speed e dois modelos de gravel. Então, vamos começar pelas speeds da mais barata pra mais cara. Essa daqui, então, é a modelo Onyx Comp. Todas as bikes, todas são de carbono, tanto a gravel, speed, mountain bike, enfim. Então, essa aqui é mais um quadro de carbono. Como vocês podem ver, ela tem uma roda de perfil de 36. Essa daqui é uma roda com perfil mediano, digamos assim, de profundidade. Eles trouxeram ela com esse grupo Retrospect. Como você tá tendo uma falta de produto bizarro no mercado, assim, Shimano, Ishan, todo mundo tá com filas de mais de ano, dependendo do pedido que você vai fazer pra virem as peças. Então, existe uma falta de produto, principalmente pros grupos mais baratos de entrada. Então, eles trouxeram essa alternativa, fizeram testes, pesquisas e tal. E eles chegaram a conclusão que esse Retrospect seria uma alternativa pra suprir essa falta de produtos. Então, essa bike aqui tá com o Retrospect. Só o pé de vela, que é o Pro Wheel, e os freios são Retrospect também, de um modo geral. Lembrando que essa bike aqui tem freios no aro, os Rim Brakes. A passagem de marcha do Retrospect é como se fosse o Double Tap anterior, da Ishan. Só que é no freio, o Double Tap tinha um negocinho aqui, e esse aqui é no próprio freio, ou seja, desceu marcha, subiu marcha. Então, aqui mesmo, você dá um toque, ele desce, sem pôr mais fundo, sobe. A mesma coisa aqui na coroa. Então, o Onix Comp, como eu falei com vocês, ela está por R$ 8,999, é o preço dela. Sofre do Bike de Carbono, já com todos os componentes do Black Orange também, de Dão Black Orange, Selim Black Orange, canote de Selim Black Orange também. Então, essa aqui é a bike de entrada, e as opções, os links estão aqui embaixo pra vocês verem. Aqui temos a segunda bike da linha, que é a Uranium Comp. Essa bike aqui, ela já vem com o Shimano 105, né, ela vem todos os freios, e o câmbio traseiro da Shimano 105, já o pé de vela é esse DRA da Retrospect. As rodas também são Black Orange, assim como o que eu mostrei, com freios no aro. Essa bike aqui, ela já tem o canote um pouquinho mais fino do que aquele lá, então ele deve trazer um pouquinho mais de conforto. E todos os componentes, da mesma forma, são Retrospect. Os cubos, os cubos são Retrospect. Enfim, gostei da pintura. Essa bike, vocês podem ver que ela já é uma bike mais voltada pra montanha, né. Os tubos um pouco menos em forma de faca, e com um formato mais leve das subidas. E essa bike equipada com 105, está por 12,999. Então é a bike intermediária, a Uranium, da Black Orange. E aqui temos a bike top de linha, que inclusive foi a que eu testei ontem. Essa daqui é a Platinum Pro. Ela já é uma bike com um design bem mais agressivo, como vocês podem ver, uma bike aero. Rodas de carbono de perfil alto, com freios a disco, da Black Orange. Ela está total 105, ou seja, pé de vela, grupo e passadores 105. Mesa e guidão integrados de carbono. Vocês podem ver aqui que já é a mesa integrada com o guidão. Canote de selinho de carbono. Então, os cubos são retrospect, mas também são de carbono, os cubos oversize. Então, essa bike aqui, deixa eu inverter aqui. Então, essa bike aqui com todos os componentes, né. Roda de carbono, guidão de carbono, é, canote de carbono, guidão de carbono, cubos de carbono e total 105 com freios a disco. Ela está por 23,999. Então, está aí a top de linha de speed da Black Orange. Partindo para outra modalidade, estamos aqui com a bike de gravel deles, que é a Stone Comp. Todas as bikes têm nomes relacionados a minerais, né, que é a Stone, a Platinum, a Urânio, enfim. Porque, justamente, o Black Orange, o Augusto estava até me explicando ali, tem a ver com a questão da mineração, porque aqui é conhecido como a capital do carvão. Então, o Black tem a ver com o carvão e o Orange, porque a Bike Point também tem a cor laranja. Olha, olha quem está me ajudando aqui, olha. Como é, como é, não é nada. Então, por isso tem esses nomes. Mas, enfim. Então, essa daqui é a bike de gravel deles, essa aqui é a versão de entrada, que está também com aquela mesma configuração de retrospect aqui atrás, com o passador daquele mesmo esquema que eu tinha falado para vocês, que se você aperta uma vez e desce, vai mais fundo um pouco. Luz. Quadro de carbono, os componentes de alumínio, então, canote, mesa e guidão de alumínio. Se eu não me engano, essas rodas aqui são de alumínio também, elas têm um perfil um pouquinho mais alto. Os freios são semi-hidráulicos, ou seja, ele puxa a cabo aqui, mas ele tem um pistão hidráulico aqui, então, barateia, mas você continua com o freio mais ou menos hidráulico. E os pneus, que esses pneus aqui são 700 por 40C, um pneu bem cravudinho. Então, essa é a bike de gravel deles, e ela paga por R$ 8,999, é a versão de entrada. Agora vamos mostrar a cópia. E essa daqui é a Stone Elite, ou seja, a diferença de compra para a Elite, e a diferença é o pé de vela um pouquinho diferente, que esse aqui é o ProWheel, e ela vem com o grupo 105 ao invés do Retrospect. Basicamente isso, os componentes ainda são de alumínio, então, guidão mesmo de alumínio é a mesma coisa, canote de alumínio, grupo 105, como eu falei com vocês, freio semi-hidráulico, da mesma forma, e essa daqui, pela diferença do grupo 105, dá por R$ 12,999. Então, essa aí é basicamente a diferença dos dois modelos de gravel que eles estão disponibilizando. Bom, então, para a modalidade preferida do ciclista brasileiro, monta a bike, estamos aqui com a Nitro, que é a bike de entrada deles. Eles têm dois quadros diferentes, esse aqui é o quadro que vem na bike de entrada, que é a Nitro Comp. Essa bike, ela está vindo com o Retrospect de 12 velocidades, então, é um grupo de 12 velocidades, com câmer Retrospect, Cade de carbono, Fred Vela também é o Retrospect, esse New Style, esse aqui é o pedal bem, que é o pedalzinho de plástico, ela vem com esses freios zoom, que eu não conhecia, mas eu fiquei bastante surpreso com a modulação dele, ele tem uma modulação interessante, e essa suspensão com canela de 32, e a ar, obviamente, que também funciona legal. Essa bike, até por questão de preço, ela não vem com boost, ela vem com o sistema de blocagem, é mesmo, então, ela é 135, ela não é nem 142 nem boost, então, 136, desculpa, 136, 136, mas não deu branco aqui. Então, essa é a bike de entrada, quadro de carbono, quadro com geometria interessante, bastante slope aqui, com o canote um pouco mais apresentado, para dar mais segurança. Geometria legal, ela tem 69,5 de abertura de caixa de direção, então, uma geometria um pouco mais moderna, guidão de 720, então, está muito bem montadinha a bike. Essa trava de suspensão aqui, funciona muito bem, essa suspensão, ela trava muito, ela vira um garfo mesmo, então, suspensãozinho de 32 já, com a trava remota e funcionamento legal, isso é bem interessante. componente de alumínio, guidão de alumínio, mesa de alumínio, e o canote de alumínio, todas as bikes vêm com esse mesmo selinho aqui, da Black Orange, que tem esse formato aqui. Então, é isso. Está aí a bike de entrada deles, por R$ 8,999. só uma informação importante, tem cores diferentes, se eu não me engano, acho que são quatro cores, dessa bike, dessa nitro, que é de entrada, e ela pesa 11 quilos, alguma coisa, então, para uma bike de entrada de carbono deles, está com um peso bem interessante. Segundo modelo, Iridium Comp, que é a segunda bike das quatro, que eles têm opções de monta-bike. Essa daqui, ela já vem com um quadro diferente, como vocês podem ver, ela tem um formato diferente aqui, já é aquele sistema de braçadeira, que dá um acabamento um pouco melhor aqui, ela é um pouco menos de slupe que a outra. Essa daqui, já está vindo com freio Tektro, e o grupo SX, então, você tem o pé de vela SX aqui, já com o movimento central dub, SX atrás, 12 velocidades, e a suspensão dessa bike, já vem com uma suspensão 34, e o eixo boost. Então, eixo boost bastante, aqui, na frente e atrás. Então, esse quadro está bem interessante, porque já vem com a tecnologia boost, né? A geometria é a mesma, 69,5, mesa e guidão de alumínio, com o canote de alumínio também. Gostei bastante dessa suspensão, essa suspensão 34 deles está funcionando muito bem, ontem eu tive a oportunidade de testar ela, e eu gostei bastante. E, bom, o grupo SX, freios a disco hidráulico, da Tektro, como eu falei para vocês, e essa bike aqui, que é a segunda, está por 10,999. Achei que essa bike aqui está com um custo-benefício bem legal mesmo. E essa daqui é a Iridium Elite, terceiro modelo deles. A diferença dessa daqui, para a que a gente mostrou anteriormente, a outra Iridium, é basicamente o câmbio. Essa daqui ela vem com Deori, o pé de vela é Retrospect, mas o câmbio traseiro aqui é Deori, 12 velocidades, com freios Shimano. Os outros componentes são basicamente os mesmos, só muda, na verdade, o câmbio traseiro e pé de vela. Essa bike aqui, ela está por 12,999, já vindo com Deori, que é um grupo que eu gosto muito. Acho que é um grupo, assim, desses intermediários, o melhor deles. Então, está aqui, a versão Elite, e agora eu vou mostrar a top de linha de mountain bike deles, que é a última também que a gente vai mostrar. E, pessoal, essa aqui é a Iridium Expert, que é a top de linha deles de mountain bike. A única diferença aqui que não vem, porque essa bike aqui, ela já está vendida e o proprietário já mudou os pneus. Ela não vem com esses pneus, ela vem com aquele mesmo outro pneu que estava em cima nos outros. Essa bike aqui, ela já vem 100% GX, GX Lunar, GX Mecânico. Então, tem esse GX aqui, com o pé de vela já, o GX Lunar, que é lindo esse pé de vela. Esfreios Level e os componentes de carbono. Então, você tem mesa de carbono, inclusive, o proprietário fez isso aqui de inverter. Faz isso não, Alberto. Deixa normal mesmo. E, componentes de carbono e canote de selinho de carbono. Então, a bike está muito bem montada e essa bike aqui está por 15,999. Então, suspensão 34, como eu falei com vocês, eixo boost, todos os componentes de carbono, GX. Então, está bem interessante essa bike aqui. Gostei bastante da configuração dela. Pessoal, então é isso. Linha completa das bikes da Black Orange. São nove bikes no total, tem cores diferentes, enfim, nove modelos diferentes. E aí tem mais variação de cores, enfim. Mas está aí. Proposta da Bike Point, no qual eles trouxeram essa marca, para ser uma marca, assim, para tentar viabilizar o acesso ao carbono. Então, para a bike de carbono, eles tentaram fazer uma bike competitiva de carbono com um preço um pouco mais acessível. Então, está aí a linha. Legal. a atitude deles. Lembrando que eles estão dando nas bikes garantia vitalícia, montagem dos quadros, para quem é daqui da região ou que tem acesso da rede de montagem dele, que se chama Bike 123, se eu não me engano, ou eles dão 150 reais de volta para você poder ir no seu mecânico montar a bicicleta da forma correta. Então, e eles dão um ano de seguro grátis. Então, você tem essa garantia vitalícia do quadro, a parte de montagem de bicicleta e o ano de seguro grátis. Então, está aí. Essa é a proposta da Black Orange. tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho